Olá, eu sou Fernanda Quatroc, chefe de cozinha aqui do canal Fê Gourmet e vou ensinar você como preparar a tradicional receita de cuscuz paulista. É super fácil e prática e serve diversas ocasiões, como almoços, jantares ou até mesmo em festas de aniversário. Faz o maior sucesso! Então vem comigo e anote agora os ingredientes. Você vai precisar de uma lata de milho, dois dentes de alhos picados, uma cebola picada, azeite, tomates cerejas fatiados, uma lata de sardinha, uma xícara de azeitona verde fatiada, uma xícara de salsa picada, duas xícaras de água, uma xícara de molho de tomate, pimenta do reino moída na hora, três xícaras de farinha de milho flocada, sal a gosto, tomates, cerejas, cebolinha e salsa para decorar. Já com todos os ingredientes em mãos, vamos preparar o nosso cuscuz? Comece refogando no azeite o alho e a cebola até ficar bem douradinho. Já ficou bem douradinho! Acrescente o milho, a sardinha, a azeitona fatiada, a salsa e o tomate cereja e tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe refogar por aproximadamente 5 minutos. Ah, cuidado, hein? Não exagere no sal, porque a azeitona e a sardinha já são salgadas. Agora é a hora de acrescentar a água e o molho de tomate e deixar levantar fervura. Enquanto o refogado levanta a fervura, unte uma forma com azeite. Isso vai ajudar muito na hora de desenformar o cuscuz. Está muito cheiroso! Agora é só acrescentar a farinha de milho, misturar muito bem para que ela envolva todo o refogado. Na sequência, já coloque na forma, alisando com uma colher. Deixe descansar por 30 minutos para desenformar. Tchau! 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 Já desenformei e decorei. Agora eu vou provar um pedaço e deixar você com água na boca. super macio, no ponto certo. Faça em casa e me conte depois. Um super beijo, até a próxima! Inscreva-se no meu canal e compartilhe essa receita! Tchau!